Um dia para ficar na memória. Na última sexta-feira, o jovem portador de necessidades especiais, Jonathan Barbosa, de apenas 14 anos, realizou o sonho de conhecer o apresentador de televisão, Edivaldo Souza. Além disso, participou ao vivo do programa Gazeta Alerta, exibido aqui na TV Gazeta. E depois de virar celebridade, a nossa equipe foi conhecer um pouco mais da vida desse jovem, que é um exemplo de superação. A reportagem é de Gerson Rondon. Estudante da sétima série, nesta escola, o adolescente Jonathan, de 14 anos, é um aluno aplicado. Portador de necessidade especial em razão de uma paralisia cerebral, ele é um exemplo de superação. As limitações físicas não interferem no desempenho dos trabalhos com os colegas e as notas são acima da média. Depois que apareceu encerrando o Gazeta Alerta, a convite de Edivaldo Souza, e almoçar com o apresentador, a vida de Jonathan mudou. Na escola, ele virou celebridade, dizem os colegas. O que vocês mais gostaram da entrevista dele? Foi quando ele falou assim, isso é uma barbaridade, tira esse IBGE. Ele sempre imita o Edivaldo? Aham. Ele estava até falando, ele estava falando dias antes dele ir, ele falou aqui, aí ninguém quase nem acreditou. Então nem acreditou o que ele estava falando, né? Quando vocês viram ele, o que vocês sentiram? Ah, eu falei assim, ah, ele não estava mentindo não, porque tem vezes que ele veio, estou se vendo. Eu pensava que ele estava só inventando, aí ele falou, ah, é mesmo, o Jonathan lá. Aí comecei a rir da hora que ele falou. Virou celebridade ele aqui? Aham. Você assistiu o Jonathan sexta-feira no Gazeta Alerta? Assisti. O que você achou? Foi legal. Você acreditava que ele fosse no Gazeta Alerta? Não. A professora conta que Jonathan é um bom aluno. Na sala de aula ele é um aluno normal, tem um comportamento normal, quanto a aprendizagem também. Às vezes ele se irrita, né, assim com os colegas, mas depois ele está calmo e continua. No intervalo, todos querem estar perto dele. Assim que chega da escola, Jonathan senta-se à frente da TV com o pai e o avô à espera do Gazeta Alerta. Sempre alegre, não cansa de imitar Edivaldo Souza. Começa agora o Gazeta Alerta com Dona da Barbosa. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Está começando mais um Gazeta Alerta, edição especial. Hoje o Gazeta Alerta faz sete anos. E a TV Gazeta vem com uma série de programas especiais ao longo desses sete anos. O Gazeta Alerta, meus amigos, eu tenho as imagens aqui do primeiro programa que foi subido no dia 6 de julho de 2002. Tendo a espectadora assíduo, desde o início do programa, enche-se de alegria ao ouvir Edivaldo fazer referência a ele. Olha, para você que me acompanha no Monte Alto, onde mora o meu amigo Jonathan, muito obrigado pela audiência e a família do Jonathan, que esteve aqui na sexta-feira passada comigo, apenas os estudos da TV Gazeta. Obrigado pela audiência e a família toda aí. Seu peregrino de setenta e sete anos conta que Jonathan foi abandonado pela mãe ainda pequeno. Criado pelos avós, é um adolescente inteligente e cheio de vida. Orgulhoso, o pai Messias não conteve as lágrimas ao falar do filho. Muito orgulhoso e eu quero que ele evolui mais ainda e eu, sei lá, eu me sinto feliz por isso. Ele fala muito na televisão, no programa? Fala. Dizia que iria conhecer? Queria, isso. Muitas coisas mesmo. Tá realizado ele, o senhor? Tá. Graças a Deus. O que eu queria, um sonho pra mim era isso. E ele fez. Cumpriu, né? Com o que eu queria. A mulher não tá com a peste não, meu filho. Abriu o gizinho de solto nesse final de semana. E aí E aí E aí E aí Tchau.